Seis manuais de procedimentos e instrução técnica de trabalho foram disponibilizados desde hoje, terça-feira, pelo Ministério da Justiça e Direitos Humanos. Trata-se de manuais de procedimentos e instrução dos atos notariais, identificação civil e criminal, propriedade automóvel, registro comercial, registro civil e registro predial, que constituem meios pelos quais os funcionários da Justiça poderão se guiar, de modo a tornar uniforme e eficiente o desempenho das suas funções. Segundo o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Marci Lopes, os manuais têm como objetivo mudar o quadro que hoje se assiste. Muitos de vocês insistem em usar insígnias erradas. Os documentos devem ter padrão e este padrão passa por elementos muito simples. desde o uso da insígnia correta, porque quando nós usamos a insígnia correta, os falsificadores não conseguem falsificar os nossos documentos, porque eles não conhecem a insígnia correta. O tipo de letra. Uma procuração feita em Luanda deve ter o mesmo tipo de letra que uma procuração feita no Dirico. Deve ter o mesmo espaçamento de margens entre linhas e margem na página. É isso que confere a autenticidade dos nossos documentos. A forma de assinar deve ser a mesma. Por sua vez, o coordenador técnico para a elaboração dos manuais, João Francisco, disse que há muito se precisava a uniformização e padronização. Os membros do grupo técnico sentiram-se motivados pelo facto de o propósito da elaboração dos manuais ser nobre e necessário, pois há muito que se notou a falta de uniformização e padronização dos atos de identificação, registros e notariado, mas pouco ou nada foi feito, pelo que os membros do grupo técnico viram oportunidade para os serviços terem um instrumento de apoio que os ajude efetivamente a debelar deficiências e levar conhecimentos e unificar e padronizar a atuação dos técnicos. Por outro lado, apelou ainda ao titular da pasta para o resgate do plano de reforma de toda a legislação, afeto ao setor, tendo considerado extemporâneo a nova realidade angolana. Participaram no ato de lançamento dos manuais de procedimentos e instrução, conservadores, notários a nível nacional, quadros sênior do Ministério e técnicos.